Música Gostaria de cumprimentar também todos os senhores vereadores, todos os grupos coletivos, entidades, estudantes que aqui estão. E justifico a ausência da Secretaria Municipal de Educação, Flávia De Laude, ela já tinha compromisso agendado em São Paulo, conseguiu ir de São Paulo, para fechar um acordo de parceria para pesquisas na área de educação com a Fundação Calechadas. Eles já estiveram aqui, já fizemos uma reunião com eles e ela foi dar continuidade a esse acordo. Lembrando que na semana que vem a Secretaria Municipal deve estar nessa casa, para debater, discutir outras questões que foram trazidas a ela. Não é de forma alguma se esquivar do seu compromisso, mas isso também tem a ver com a nossa forma de trabalhar. Nós trabalhamos muito em equipe, então há três membros da equipe aqui para discutir, debater, dialogar, se for necessário. Nós também temos outros membros da equipe da Secretaria de Educação acompanhando aqui a sessão. Se nós queremos uma educação democrática, o trabalho da Secretaria também precisa ser, não é possível inspirar as unidades se a própria Secretaria não adota um modelo mais horizontal de trabalho. Bem, nós trouxemos aqui, então, algumas, são alguns poucos slides, só para comentar um pouco de como é que nós estamos trabalhando e depois, eu acho que abre para as perguntas e tudo mais. Nessa questão de... Acho que o passador aqui não está funcionando. Isso aqui passou muito. Eu vou recomeçar por isso, vai aí, depois eu retorno no interior. Então, assim, qual é a perspectiva de educação, qual é a Secretaria Municipal de Educação e o Trabalho? Nós redigimos esse parágrafo. Por educação, entendemos as iniciativas, aliás, eu redigi esse parágrafo e depois ele foi entendido como um parágrafo que deveria estar aqui. Por educação, entendemos as iniciativas de promover a capacidade das pessoas, de se desenvolver e aprendizá-los, não somente para resolver suas necessidades concretas, imediatas, com vistas à autonomia, com oportunidades saudáveis ao seu bem-estar físico ou individual, ou seja, com uma integridade e integralidade capazes de se contrapor às formas de colonização do pensamento do corpo, sendo capazes de tornar-se responsável e partícipe da sociedade com comportamentos contribuintes com a coletividade. Então, assim, essa definição de educação, obviamente, excluindo outras. A Secretaria de Educação, como a própria Secretaria já disse várias vezes publicamente, é contra projetos de educação militarizados, é contra projetos de educação que se recebem na escola sem partida, é contra a implementação e a influência de determinados campos religiosos no meio da educação humana. Então, eu preciso deixar isso bem claro. Essa definição do que nós entendemos não é compatível com todas as formas de educação que se tem por aí. E por ela, nós vamos sempre buscar trabalhar. O que a Secretaria tem feito para poder, então, desenvolver essa educação, dialogando com propostas de outras esferas? Nós trouxemos aqui alguns exemplos. A primeira coisa que precisa ser deixada lá é que as iniciativas da Secretaria de Educação têm sido pautadas por pesquisas. A gente tem uma preocupação grande de dar um caráter científico bem embasado na educação principal, escapando mesmo dos achismos, das concepções vagas, que muitas vezes aparecem nisso bem, porque a educação é um movimento muito direto, como até já foi dito aqui. Então, a quantidade de aventureiros que se aproximam da educação pública é muito grande. O ano passado foi desenvolvido na primeira etapa do clima escolar na rede municipal. Então, essa pesquisa foi feita com diversos atores das escolas, os dados foram cruzados e as nossas ações têm sido pautadas a partir desses dados. Essa pesquisa, esse ano, continua em desenvolvimento, vai ser o Fundamental 1. E, mais para o final do ano, a gente deve ter, então, novos dados desse nível de ensino. O ano passado foi o Fundamental 2, e esse ano, o Fundamental 1. Bem, esses dados permitem trabalhar com questões como, por exemplo, do bullying. Em 2015, foi aprovada uma lei federal de combate ao bullying, que foi apelidada como lei de bullying, que, na verdade, construiu um programa de combate e integração sistematica. Essa semana, o atual governo também aprovou uma lei semelhante. Então, os dados que a Secretaria de Educação pode levantar, eles ofertam direcionamentos bem eficazes sobre quais níveis e de que forma nós podemos combater práticas de violência como bullying nas escolas públicas. O segundo item que eu trouxe é a base nacional como curricular. Já foi explanado aqui sobre as dificuldades da base, inclusive sobre a mania, como ela foi redigida em seus últimos momentos, mas a Secretaria Municipal de Educação tem que procurar trabalhar com as dez competências que a base traz. Tem muitas coisas na base que nós também não concordamos, acaba se apresentando como um guia, pode ser mais um documento que não ajuda ou que até impede determinadas discussões, mas as dez competências são muito interessantes e eu acho que todos deveriam ler e compreender.